Já imaginou viver em um mundo onde ninguém consegue mentir? Será que o mundo sem mentiras seria melhor? Sejam bem-vindos para mais um vídeo pro canal. E hoje vou contar pra vocês de uma cidade que não sabia mentir, então bora lá. Matt chega no quarto de sua mãe e desabafa por ter perdido seu emprego e que era um solteirão aos 40 anos de idade. Sua mãe tenta consolar seu filho e fala que as coisas vão melhorar. No dia seguinte o dono do prédio bate em sua porta para cobrar o aluguel e Meik tenta explicar que perdeu seu emprego sendo que só tinha 300 dólares e o aluguel custava 800. Mas o dono não aceita e expulsa ele de seu apartamento. Então ele vai ao banco para sacar todo o seu dinheiro para fazer a mudança, mas para seu azar o sistema estava fora do ar. Ela pergunta quanto ele tem em conta e com vergonha algo acontece em seu cérebro e nesse momento ele aprende a mentir e fala que tem 800 dólares em sua conta. No mesmo instante o sistema volta a funcionar e a atendente vê que ele só tem 300 dólares em sua conta, mas como ali ninguém mente ela acredita que houve um erro e lhe entrega os 800 dólares e logo ele sai todo feliz. Então ele descobre que pode mentir para conseguir o que quer e logo paga seu aluguel. No dia seguinte Meik se depara com uma moça linda e para sair com ela ele fala que o mundo vai acabar em 8 minutos e assustada ela pergunta se dá tempo de ir em um motel. Ao chegar no motel, ela começa a tirar a roupa desesperada, com medo do mundo acabar. Meik ao ver isso, Logo se sente culpado e pega o telefone e conta outra mentira dizendo que a Nassi falou que o mundo não será mais destruído. E com isso Meik deixa ela sozinha no quarto de motel.